Entra cortejo, sacode a poeira, escorrega mas não cai, e se cair, levanta e sorri É a brincadeira do boi que chegou mais uma vez pra alegrar, curar as feridas da vida e do coração É tudo coração, aqui mesmo, escuta meu amor, desenha o som pra mim, se anda meu amor Se lembra que a cidade é lenda e eu nem sei contar, que a nossa rua acorda uma canção feliz Que a nossa rua acorda uma canção feliz Ora no sertão do teu olhar a minha rua, que acorda uma canção feliz Que a nossa rua acorda uma canção feliz Perto do coração, aqui mesmo, escuta meu amor, desenha o som pra mim, se anda meu amor Se lembra que a cidade é lenda e eu nem sei contar, que a nossa rua acorda uma canção feliz Que a nossa rua acorda uma canção feliz Mora no sertão do teu olhar a minha rua, que acorda uma canção feliz Que a nossa rua acorda uma canção feliz Abram alas pro nosso festejo encantado Vamos aparecer nos olhos do bubarel, de dona chica, seu chico, seu manel É pra menino, mulher e homem esse baile de divertição Quem quiser dançar é só seguir a canção, menino se mexa, cultura popular É alimento pra alma, o corpo e a cabeça É tudo coração, aqui mesmo, escuta meu amor, desenha o som pra mim, se anda meu amor Se lembra que a cidade é lenda e eu nem sei contar, que a nossa rua acorda uma canção feliz Que a nossa rua acorda uma canção feliz Mora no sertão do teu olhar a minha rua, que acorda uma canção feliz Que a nossa rua acorda uma canção feliz Que a nossa rua acorda Mora no sertão do teu olhar, que acorda uma canção feliz Mora no sertão do teu olhar, que acorda uma canção infinity